Gastão, nesse momento é importante perder esse fã idiota, porque virão outros fãs mais legais. Prazer, meu queridão. Prazer te receber aqui. Muito obrigado aí pelo convite, meu camarada. Rodrigo Lima, que bom, meu velho. Você tá na banda desde o início de 1991, Dead Fish sempre teve em atividade, né, cara? Parou de 96 a 97, quando meu pai faleceu. Tá, um motivo... E ali... Mas eu fiz parte de outra banda, fiquei 10 meses numa banda chamada Pé do Lixo. Eu lembro do Pé do Lixo. Tinha aquela onda do Mangue Beach, sabe? E os caras lá do Pé do Lixo, o Cidinho, que fundou a Lona Records, que inclusive lançou o nosso primeiro álbum, me chamou. Tinha a ver com reciclagem, não tinha? Tinha, eu lembro disso. Tinha um baldão de ferro, assim. Claro, eu lembro disso. E eu fiquei 10 meses na banda, até voltar. Pra dizer a verdade, tudo piorou. Aquele homem bem decido e sorridente, desapareceu. Andava na pista de skate de Vitória, em 86, quando lançaram o... inauguraram o Half Pipe. E eu tinha 12 pra 13 anos ali. E ali eu fui apresentado pro punk. Você andava de skate? Andei de skate dos 12 aos 20 e tal. Pra valer mesmo. Pra valer. Competir ou não era tanto assim? Competir, cheguei pra ser amador. Eu era ruim, eu nunca fui muito bom em esporte. Eu sempre fui meio gralha, meio ruim. Mas eu vinha pra São Paulo competir. Aqui eu conheci grandes meus amigos que estão meus amigos até hoje. É uma espécie de confraria, o pessoal do skate, da mesma maneira que o pessoal do hardcore também é, não é? Era mais, eu acho. Era mais? Eu acho que a puta se segmentou muito e o skate ficou muito profissional, né? Quando eu comecei, o skate era skate punk, né? Grinders. Era gangue. Você lembra do Grinders? Era a primeira banda de hardcore eu vi. Sensacional. Eu vi antes de tudo, assim. Antes de cólera, antes de ratos, antes de Grinders. Depois veio De Charge, depois veio Exploiter. O que lhe fez formar a minha banda não foi uma banda de hardcore, foi o Public Enemy. A banda, então, desde 1991, você não participou só do primeiro momento inicial, é isso? Meses antes. Meses, só isso? Meses, é. Que tinha um outro cara que era o dono de uma livraria lá e eles ensaiavam na livraria. Ele era até meu amigo. Mas no meio do caminho a gente tretou ali. Em março do outro ano, o Marcel, da Adalto, que hoje tá lá em Berlim, é produtor de eletrônico e tudo, me convidou ele e o Nô, me convidaram e eu entrei na banda. E dali pra frente a gente começou a lançar demo e etc. O quarto disco, mais ou menos, que vocês estouraram ou não? Eu não sei o que é estourar, mas a gente se consolidou. Estourar, é assim que... Estourar, é assim que... Estourar, é assim que... A gente se consolidou com a Fazia. Com a Fazia, que é 2001. 2001. 2001, tá. Foi exatamente o período que vocês foram lá no Musicals. Que a gente foi no Musicals, Clemente e você, que eu tava com um supercílio suturado e cabeludo. Cabeludo, velho. Aquele dia eu lembro que foi muito impressionante, cara. Lá era espontâneo, era um programa espontâneo que o público ia quando gostava da banda. Ia, ia, porque ia. Aquele dia foi um dos mais lotados, foi inacreditável, cara. Quem se atribui isso, meu, me diz. Ah, o Dead Fish sempre teve apresentações catárticas, assim. Acho que ao vivo sempre foi o nosso forte. A gente, musicalmente, nunca... Não tinha muita elaboração. A gente vinha do Espírito Santo, a gente lidava com o que a gente conseguia e tal. A gente tinha o nosso cenário, que eu, pessoalmente, acho que até 90 e alguma coisa, 8, 7... Pra mim, era o melhor cenário de punk já de cor do Brasil. Moqueca de Rato, Doutor Mobral, a nossa... Compartilhar com os caras de Vila Velha. A gente era de Vitória, uma cidade mais de funcionários públicos, de classe média. Vila Velha era uma cidade de classe trabalhadora. Sensacional. E veio Moqueca de Rato, Doutor Mobral, gritos de... Um milhão. Ali foi o auge da cena de... Foi. Do Espírito Santo, a cena de Capixá, bano. Pelo menos o meu sentimento, a partir de 98, 9... A cena de punk e de hardcore começou a segmentar demais. Ao que você atribui isso, cara? A envelhecer e a muitas das ideias do punk e do hardcore estarem segmentando. Eu acho que chegou o Strayhead com uma forma de ver as coisas. Tinha gente que era do Melódico, que era uma galera mais de classe média, que tava mais ali pelos riffs e pela onda oitavada. E aí tinha o hardcore mais machão, tinha o hardcore que queria ser mais político. Acabou se segmentando demais e a gente tava ganhando um certo destaque. Você estava onde aí? A gente era os moleques de vitória, classe média. Força na letra ou não? As letras foram importantes? As letras eram... Sempre foram muito importantes, né? Porque a gente entrou no hardcore não só pela estética, né? Outras cenas surgiram no Espírito Santo, né? A cena de reggae ficou muito forte. Essa cena de bandas que não estavam tão ligadas ao punk, também não estavam tão ligadas ao metal. Lá no começo dos anos 90 era engraçado, porque metal e punk não se misturavam. Skate tava sempre meio junto com punk, metal meio junto com surf. Era com galeras diferentes, assim, coisa que eu não vivia aqui em São Paulo, né? Era bem diferente em outros lugares do Brasil. A letra, fala um pouquinho sobre a letra, as mensagens, a preocupação da linha. A gente, desde o começo, sempre teve aquela coisa do hardcore do punk, que foi a social, são letras em momentos sociais, que falam sobre problemas sociais. Oito discos, né, bicho? É uma carreira que são poucas bandas que tem, né, cara? Se for pensar, qualquer escritor aí com oito livros ou um diretor de filme com oito filmes, Qual que você mais se orgulha, cara? Eu sei que você tem um novo aqui. Eu gosto muito desse. Ponto cego. Zeradim. Zeradim. Pô, era pra ter vindo um vinil, desculpa, Gastão. Pô, cara, eu vou querer depois. Mas viu? Mas viu? Tô devendo até... Fita cassete, bicho. Até meu cachorro gostou, tá vendo? Amanhã se manifestou. O que eu percebi nesse disco aqui? Vamos falar do trabalho novo, que é o que dá mais prazer, não é, cara? Sim, sim. Eu tô mais orgulhoso desse trampo, assim, que ele é uma fotografia de realidade, do aqui e agora, de hoje. Tá, você tá falando do conteúdo das letras, ou...? Do conteúdo das letras e também da banda, porque... Virou trio, é isso? O Aliante saiu há um ano, deve ter feito um ano agora. A gente fez o disco em trio. O Vitória, que é o disco anterior, a gente fez em trio também. A capa do Vitória é sensacional, hein, cara? Caralho. Quem fez aquele desenho lá? É gringo, não? Aquele desenho? Não, o Wagner Laude aí. Parabéns, cara. É um garoto, assim, que eu conheci ele mais moleque ainda. Eu ainda acho ele garoto. E ele fez uma capa sensacional. Nossa, sensacional, o cara chama muito a atenção. Ele fez muito da nossa parte visual lá atrás, assim. Agora a gente tá com o Flávio Grão, né? Que é um amigo nosso lá do ABC, que pegou o disco, ouviu, destrinchou. O nome é sugestível, né, cara? Ponto Sego tem várias interpretações, né, cara? Sim, sim. O que vocês quiseram dizer aqui? Cara, uma fotografia de hoje, de aqui e agora, do momento de neofascismo que a gente vive no Brasil e a cegueira de um nicho da sociedade. Hoje é o dia da revolução. Teve um cara até que esses dias me perguntou, um jornalista, falou, você não acha que é meio cafona, que vai ficar muito datado isso? Eu falo, ah, eu acho que eu sou até um pouco cafona, eu venho do Espírito Santo e tal, mas eu preciso fazer essa fotografia de aqui e agora, né? É um momento histórico que não vai poder ser esquecido. Você sabe que tomando um partido você vai perder uma... Já perdi! Você se importa com isso? Não! Os fãs, a resposta... Gastão, nesse momento é importante perder esse fã idiota, porque virão outros fãs mais legais. Entendi. É uma época de reciclagem que nós estamos vivendo. E a gente viu um monte de geração de molecada passar na nossa frente, assim. Eu acho que se um artista tem medo de perder público... Tá ferrado. Desiste, né? Vira refém, né, cara? Vira refém do próprio modelo que ele tá ali. O rádio de cor é uma coisa tão reta, né? Já é um modelo tão rígido. O que eu percebi nesse disco também são os timbres, né, velho? Sim. Tá mais... Não sei, as guitarras tão mais crossover, meio que tão mais metalizadas, né? É o efeito ABC Moca. O guitarrista é moquense e o Marco Antônio é da ação direta, né? Faz todo sentido, tá? Clássica banda de punk hardcore do ABC. E no Vitória isso já vinha, assim. Aí eu falei, eu quero um disco pesado e melódico, com voz, com usar mais notas da minha voz. Tá aí o ponto certo. Vem cá, você falou pra mim, cara, que você saiu da faculdade, entrou numa van ali e nunca mais voltou. Em janeiro de 1999, eu terminei a faculdade. E eu já tava na estrada, eu fiquei dois anos no sindicato de ferroviários. Advogados, formando em direito. Como estagiário, é, de direito e tal. E eu sentia que aquilo não era pra mim. Eu tava interessado em outras coisas. Eu entrei na faculdade pra mudar o mundo. E aí você sai da faculdade de direito pra arrumar um trampo. Pra virar só mais um parafuso, né? Exatamente, cara. E aí eu não queria aquilo. E eu lembro de eu ter sido preso umas semanas antes da prova da ordem. Preso não, detido, na verdade. Por estar pichando na rua e por desacatar a autoridade. Não tô falando isso me vangloriando. Claro, claro. Não vai ter vergonha pra minha mãe, inclusive na época. E aí eu falei, mãe, ó, eu tenho uma turnê pra fazer. Muito obrigado. Peguei o diploma, porque eu não tinha assinado. Assinei o diploma e falei... Tá aqui. Foi pra estrada. Fui até Joinville de Van, numa topique. É super sensacional, cara. Em algum momento você se arrependeu dessa decisão ou não? Nunca. O seu coração prefere não amar Ele quer se retener 91 a 2019... São 28 anos. 28 anos, cara. Ótimas histórias juntadas ou não? Eu tô tentando ditar um livro de 30 anos. Precisa, né? Tá difícil, cara. Você tem as memórias? Como é que você vai lembrar de tudo? Então, mas tem outros... Eu tenho cartaz de show, tenho... Você guarda? Você é daqueles caras que guardam o material? Cara, eu perdi boa parte. E tem demo, tem lembranças dos meus amigos. Mas narrar isso... E aí, tô meio perdido. Eu tô ditando pra Raquel e pra um amigo meu, o Rafael, lá de Vitória. Que tá fazendo a parte de Vitória. E a Raquel comigo e o Ditano tá fazendo a parte de São Paulo. Que eu cheguei aqui em 2004, né? Já tá desde 2004. Quando saiu 0 e 1 pela DEC. Que é considerado um clássico da banda. É, tem gente que acha que é o álbum. E eu acho que é um puta álbum porque tinha uma energia muito foda. De tudo novo. A gente já tinha passado por um ciclo ali. De sair do Espírito Santo. De viver as coisas... Teve um tempo, em 2002 e 2003. A gente fez cento e tantos shows por ano. A cena que eu tava, cara. E aí um ciclo se fechou. A banda acabou. Esbigalhou. O selo, a banda. O selo que a gente tinha. Você é um cara, atualmente, que é o único integrante. Original. Original. Sente a vontade mandando a banda, né, cara? Afinal de contas, você é uma figura central desde o começo também, né? É. A gente tinha um sistema lá atrás que era a democracia de maioria simples. Tá. No Brasil tem dado muito errado. Mas agora a gente tem... A gente horizontalizou. Ficamos mais anarquistas. E é unanimidade. Se um não quiser, não faremos. São os três agora que decidem. São os três que decidem. E agora o Igor Tsurumaki, que é um japonês que tá tocando com a gente. Que gravou o disco ou não? Foi ele que gravou o disco? Não, ele não gravou o disco. Foi o Rick Mastria. Ah, foi o próprio. O guitarrista. Tá, tá, tá. Ele gravou o Vitória e o Ponto Sérgio. Show como é que fica agora? Vocês têm sempre um baixista convidado? Tem, é o Igor, o moderno, o Igor Tsurumaki. Não é efetivado pra banda ou... A gente sempre conversa isso porque como a gente tem essa coisa de... O sentimento de coletividade, de gangue mesmo, assim. Na minha vida inteira eu falava isso lá atrás, quando a gente tinha Terceiro Mundo. Você não importa, o que importa é a banda. Acima de tudo. Acima de tudo é a banda. Isso aleijou uma galera, inclusive a mim. Não sei se eu sou muito bem com essa minha própria decisão, entendeu? Sei lá quantas vezes eu me violentei pra manter essa regra. Mas ele acabou... Ele ainda não entrou. Porque ele tem que sentir... Ele tem um trampo. Ele é CLT. Acabar com a própria vida pra entrar numa banda de punk de hardcore de 28 anos... A tua cena ali, quando vocês se despontaram mesmo, é... Não sei se deve muito ou se teve muito relacionado ao hangar, né, cara? Hangar 110. Hangar 110, que é um lugar hoje extinto, infelizmente, cara. Existe com outro nome. Com outro nome, mudou o nome. O quão importante foi ter um lugar quanto ao hangar? Vocês se aproveitaram dessa cena? Cara, o hangar é... É o CBD? É a terra onde a gente plantou nossa árvore ali. Ali mesmo. Saindo do Espírito Santo. A gente tem muito o que agradecer ao Espírito Santo. Muito o que agradecer à nossa cena capixaba lá, que era muito enriquecedora. A gente era meio isolado do mundo e a gente recebia tudo via zine. Muito obrigado pelos anos 90 na MTV. Você, o Flávio Massari, Gordo, que de vinil, etc. Nos ajudou muito lá. Mas chegou num dado momento que a gente precisava estar em outros lugares e a gente tinha muitas questões com quem nos recebia nos locais. Eram sempre caras de festivais maiores que não entendiam muito de punk e de hardcore, muito do etos. E a gente chegou no hangar e o cara falou, você quer tomar uma água? Você quer tomar uma água? Você quer comer um sandeche de soja? Eu olhei para o nó e falei, eu estou sendo bem tratado. Isso é normal? Nossa, que coisa. E aí, nossa relação com o hangar cresceu. Vocês gravaram um DVD, né? Vocês gravaram um DVD do 0 e 1. Fizemos um álbum ao vivo. Também. Com a banda quase acabando, em 2001. É legal demais ali. É meio mal feito. Foi até o Pompeu que eu acho que fez a mesa. O Marcelo Pompeu do Coros, tá? Figurasse. A gente era de uma área do sudeste, que a gente não era nordestino, a gente não era mineiro, não era baiano, não era carioca. Tinha essa coisa da baixa autoestima do capixaba, de estar no meio de uma área cultural muito forte. E quando a gente chegou no hangar, a gente foi bem tratado, as pessoas nos receberam bem, a gente falou, putz, dá. Dali a gente quebrou a barreira e... Já tinha algo rolando nessa época, quando vocês chegaram ali no hangar? Já tinha uma cena ou não? Tinha, tinha uma cena. Já tinha Blind Pigs, já tinha Rethink, que é uma banda do Juninho, que é do Ratos, hoje. Já rolava um monte de coisa. Eu lembro que eu entrei no hangar a primeira vez e eu vi aquele pôster de 81, do Sesc Pompeu, do começo do mundo. Do começo do mundo, sensacional, cara. Eu fui andando assim e falei, é aquilo ali mesmo. O cara, não, é, tá ali, legal e tal. E a gente falou, a gente tá no nosso colégio, na nossa faculdade. No habitat natural, né, cara? Você acha que o pessoal ouve as letras? Durante shows ou não? A Grinzade. A Grinzade. Porque eu vi show de vocês ali, às vezes é só a catarse mesmo. O pessoal canta, mas eu vejo que o pessoal canta junto, cara. Sim, mas depois da crise da esquerda e direita lá de 2015, a gente viu que perdemos uma parte do público, que normalmente eram meninos mais brancos, mais abastados, e vieram mais mulheres, mais gente da periferia, mais negros. Mudou o perfil até do mundo. Mudou um pouco o perfil e a catarse do show é outra. Você saiu zaurido, não sai não, não. Já vi uns vídeos de... Já perdi um quilo e trezentos. Ele ia perder um quilo e trezentos por show. Fácil, meu. Porque, na boa. É uma das bandas que se dedica de corpo e alma mesmo, né, cara? Sim, se você sobe no palco e você não dá o seu melhor, arruma um trampo e vai fazer outra coisa, né? Dá uma empresa ali, né, cara? Mesmo quando eu tava brigado com a banda lá no começo dos anos 2000, eu tinha isso dentro de mim, assim, eu vou subir no palco e vou acabar com todo mundo. Eu vim aqui pra destruir todos vocês. Essa é a filosofia das boas bandas, velho. Era isso, era muito isso. O que você brigou com a banda? Desculpa, pode perguntar? Não, claro. Não é fofoquinha, não, não? É público notório, é público notório. Ah, a gente brigava por N coisas, assim. Num dado momento, a Terceiro Mundo, que foi o selo que eu fundei, tentou se profissionalizar lá com o Murilo Almeida, que foi o nosso guitarrista que... Eu até acho que foi um pouco injusto com ele antes dele sair. Eu não sei se você percebe a diferença entre o Sonho Médio e a Fazia. O Sonho Médio é um baita disco esperançoso, um disco político, de estrutura, de dar voz positiva. O Afazia é um disco nilista. Então ali eu tinha saído da faculdade, eu tava sem trabalho, meu selo tinha se profissionalizado, os caras estavam quebrando o selo, eu tava na estrada há dois anos. Então brigava-se porque brigava-se, sabe? Refletiu na convivência. Brigava-se porque brigava-se, assim. E eu numa fase horrível, mega violento, não tinha bebido até os 30 anos, comecei a beber com 30 anos. Era assim um adolescente ridículo, assim. Arrubava briga no público. Arrubava briga contigo, velho. Foi o conhecido assim, eu falo, como assim, cara? Passou, pessoal, passou. Voltou mais forte ou não? Voltei muito mais forte. Fez parte da... Tanto que o zero em um é a prova. Eu sei que vocês tocaram recentemente em Florianópolis, show lotado. Vocês continuam com o público, apesar do estilo que vocês... O Hardcore Melódico não está em alta como teve. Acho que o rock não está em alta em nenhum lugar. Como é que vocês mantiveram, então, na estrada, com o público... Ter pontuado a própria postura. Ter dito... Colhendo os frutos, você acha? Ter dito aqui é desse jeito. A gente podia, por exemplo... Os shows de Florianópolis são catárticos nos últimos quatro anos. Os dois últimos do Célula, que inclusive você é um dos fundadores, muito obrigado também pelo Célula. Vou ficar te agradecendo a entrevista inteira. Eu acho que existe uma galera ali que precisa ouvir o que a gente tem pra falar. Falando do ponto cego, o cara, quem quiser... Vinil, cassete, CD... Estão em turnê. Estamos em turnê do álbum. Que é importantíssimo a gente falar isso. Desde março, estamos em turnê. O ano que vem vai continuar a turnê. Você ainda acredita no formato do álbum? Mesmo as pessoas ouvindo só uma música ou... Eu falei que os millennials não conseguem ouvir um álbum inteiro. 14 músicas. Um álbum clássico de punk e de hardcore. Exatamente. 14 músicas, 40 minutos. E aí depois eu recebi um maior feedback dessas plataformas. Os caras falaram assim... Cara, estou ouvindo o disco de vocês inteiro. A minoria vai ouvir, mas eu fico feliz com essa minoria ouvindo. Porque é uma obra toda conectada. Nomes fortes de música, né, cara? Inevitável mudança. Sangue nas mãos. Com o Álvaro que me ajudou. O Álvaro que é de Brasília. O Álvaro Dutra. Quando a gente fez o álbum, a gente ficou discutindo uma semana. Iam nos cafés, falando... Cara, a gente tem que fazer alguma coisa que seja bom pra gente construir e que as pessoas fiquem instigadas a ouvir. E a gente chegou ao conceito de ponto cego. Depois dele fazer um prédio com um monte de janelinha. Aí falou assim... Serão essas realidades, essas bolhas. Sobre isso que a gente vai contar. Que fase que você está agora? Você ainda é esperançoso? Fase... Eu não espero nada. Ou é fase indignação agora? Eu sou uma pessoa raivosa, mas eu sou menos violento. Eu estou na fase Pai da Alice. Sinto raiva, mas preciso construir alguma coisa que seja... Ter a base. Alicerce. Alicerce e estrutura. Pra eu deixar alguma coisa. Mesmo que o Dead Fish seja uma banda que tenha um legado mínimo. E aí? Como é que pode o Dead Fish voltar a gravar aqui? Isso é um absurdo. É um absurdo. Pelo seu entusiasmo, pela qualidade do disco novo. É uma banda que está longe de estar querendo uma aposentadoria. E aí, né, velho? Vocês estão na estrada há milhão, né? Eu quero ir tocar. Continuar indo tocar onde eu nunca toquei. Tá. Tem algum lugar aí no Brasil que vocês não foram? Tem. Macapá. Rio Branco. É mesmo. Você já tocaram na América Latina ou não? Já tocamos na Argentina várias vezes. Tocamos no Luna Park já, cara. Muito legal, cara. Abrindo para o ataque 77. Foi o nome. O ataque 77. O ataque 77. O ataque de amor. Eles tocaram musicals também. Eles tocaram lá. Eu vi eles no Sesc Pompei, na chuperia. Nos futuros, então, da banda agora, pelo que eu entendi, turnê agora do Ponto Cego. Talvez fazer um segundo videoclipe. A gente lançou um videoclipe agora chamado Sombras da Caverna, que eu acho legal pra caramba. Que foi o Quindim. O Quindim, ó. O Rafael Hedrickson, que é o diretor do Ilegal. É um documentário que tá na Netflix. E o Aleviana, que é um skatista profissional. É um investimento que ainda vale a pena fazer um videoclipe, né? Tem muita gente que vai lá, ouve a banda no YouTube. Pode ser. Apesar de eu me esforçar muito pra ter orgulho da minha herança visual. Porque eu acho que os videoclipes do Dead Fish Chips são de médios pra ok. E esses últimos agora são muito foda. Lá no 0 e 1 a gente perdeu muito com gente que não entendia muito a banda. E hoje a gente tem diretores que sabem o que é a banda, o que tem rolado lindo. Fica bem mais... Sombras da Caverna é um baita videoclipe, vejam. Esta caixa, a partir de agora, lhe pertence, Rodrigo. Ah, você tá brincando. É sério, velho. Eu sou assim, cara. Não brinca. Você veio, pirou na caixa, é tua. Pô, faça bom uso. Ô, mano. É sério. Você vai sempre lembrar de mim. Não fala isso, não. Não fala isso, não. Você vai sempre se lembrar de mim. Esse humano... Não fala isso, não.